E ao meu lado já tem um campeão aqui da categoria Herbert Santos, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Quero agradecer o convite do Guilherme, o convite do Bruno e do Gustavo para estar representando o meu estado aqui na Copa Soberano. Está tudo bem organizado, graças a Deus. E vamos que vamos, já foi a primeira parte, agora vamos para a segunda etapa. Agora é o absoluto, né? Segundo aqui a organização do evento e também o público presente, tu é um dos favoritos aqui do absoluto, né? Compromisso, né, Herbert? Pô, a galera fala aí, né? Eu não me acho como favorito não, eu só sou mais uma que tem busca do título, se Deus quiser eu vou conseguir sim. Aí, campeão mundial agora, lutou na Califórnia, conta um pouco aí da tua trajetória do jiu-jitsu, teus títulos aí mundiais. Pô, graças a Deus, o meu trabalho está dando certo, acabei de chegar dos Estados Unidos tem um mês e logo depois que eu cheguei dos Estados Unidos, o Bruno entrou em contato comigo e me fez competir vindo na Copa Soberano. Eu venho de mundial peso absoluto, eu venho de pão peso absoluto, eu venho de roupa peso absoluto. Graças a Deus aí o trabalho está dando certo e agora vamos tentar na Copa Soberana, que no próximo final de semana tem mais. Qual é o teu grande desafiante hoje aqui da Copa Soberano logo no absoluto, Herbert? Conta aí pra nós. E ainda eu não sei porque não saiu a chave, mas tem eu de favorito aí, tem o Pedro Moura de favorito, tem o Vinícius, tem o Gustavo aí, tudo de favorito aí e cada luta é uma final, não tem desafiante, todas as lutas são duras, os atletas são muito bem preparados, os atletas estão treinando e buscando seus objetivos. Legal, parabéns aí, sucesso aí nos próximos campeonatos, muitas vitórias ainda pra conquistar. Eu vou te fazer uma pergunta que todo lutador, independente da modalidade do mundo da luta, que escolhe, né, pra prosseguir, tu pretende ir pro MMA? Tu pretende seguir pra carreira do MMA? Eu acabei de ser campeão mundial peso absoluto, eu prometi pra minha mãe que eu ia começar a treinar MMA depois que eu fosse campeão mundial peso absoluto, ela falou, agora eu vou ser campeão mundial peso absoluto. Ela falou, agora eu vou ser campeão mundial na preta, aí eu vou começar a treinar MMA. Aí mudou tudo. Aí o ano que vem eu vou voltar ao mundial de preto, se tudo der certo aí. Eu sou novo, tenho 20 anos de idade, tem muita coisa pela frente. E tem muito, muito caminho ainda pra trilhar dentro do jiu-jitsu, aliás, dentro do mundo da luta, né? Herbert, muito obrigada aí por essa entrevista pra sua Tami, manda um alô aí pra galera do Brasil. Pô, brigadão aí pelo apoio de vocês, todos os fãs, todos os amigos. Quero agradecer também o Bruno, da dona do Soberano, pelo apoio, por me ajudar a estar aqui hoje, mostrando o meu trabalho, quem sabe vai dar tudo certo no final. Obrigado mesmo, de coração. Obrigado. 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 Obrigado.